Eu tenho um anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia Eu tenho um anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia Eu não o vejo, eu não o ouço, mas sinto sempre a sua companhia Eu tenho um guarda, que é um anjo, que me protege de noite e de dia A toda hora e em todo lado, posso contar com a sua vigia Não usa arma, não usa força, usa uma luz com que ilumina a minha vida Ele não, não usa arma, ele não, não usa força, usa uma luz com que ilumina a minha vida Ele não, não usa arma, ele não, não usa força, usa uma luz com que ilumina a minha vida Eu tenho um anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia Eu tenho um anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia Eu não o vejo, eu não o ouço, mas sinto sempre a sua companhia Eu tenho um guarda, que é um anjo, que me protege de noite e de dia A toda hora e em todo lado, posso contar com a sua vigia Não usa arma, não usa força, usa uma luz com que ilumina a minha vida Ele não, não usa arma, ele não, não usa força Usa uma luz com que ilumina a minha vida Ele não, não usa arma, ele não, não usa força Usa uma luz com que ilumina a minha vida Oh 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 Obrigado.